Eu me cagando em calça Cagão sem exceção Vou te quebrar todinho Que papo é esse? Que é isso hein? Vocês param de brincar Que é isso hein? Mas sejam todos Muito bem vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui Para mais um vídeo de nada mais Nada menos que Pop Play Time É um jogo de terror Eu não vou mentir para vocês não, eu estou cagado de De medo Vai se lascar hein? Nossa que novidade você está com medo Você é o humano mais cagão que eu conheço E merece uma mordida Que papo é esse? Então já deixa eu colocar o fone e Caiu na minha cabeça Consegui! Mas antes de irmos para o jogo Está aparecendo a tela dos comentários das pessoas Que responderam minhas perguntas no vídeo passado Então muito obrigado por responder minhas perguntas Mas agora vamos para o jogo E eu não vou mentir para vocês, eu estou com muito medo E comentem ai Vocês também tem medo de jogos de terror? Mas antes de irmos para o jogo não se esqueça do que hein? De clicar nesse botãozinho vermelho e se inscreva-se E ativar o sininho e link no vídeo hein? Mas agora vamos para o jogo que eu estou cagado de medo E hoje eu quero descobrir os segredos do Pop Play Time Além de jogarmos esse jogo Eu irei tentar descobrir o segredo dele E olha ele ai, vocês estão vendo ele ali? Esse é o Pop Play Time Eu vou te quebrar todinho Observando moleque Que papel é esse hein? Amigo hein, Pop Play Time é amigo Pais, eu e você vamos ser amigos Aqui estou eu Nossa, aqui estou eu Nossa, aqui estou eu Tem umas caixas aqui Opa, está fazendo barulho para cá hein Ó, o Pop Play Time vamos ser amigos É, vamos ser amigos Não, 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 não Não pega eu não Vamos brincar de pega pega hein E eu sou café com leite Então você não pode me pegar Vocês já brincaram de pegar pega? Comentem aí Conversem comigo Porque eu estou com medo hein O que é isso aqui? Aqui tem uma caneta Aqui tem uma fita Eu consigo pegar essa fita? Peguei a fita Eu peguei uma fita Para que eu vou usar essa fita? Não tenho a mínima ideia Aqui tem um computador Vamos jogar Minecraft Opa, que é isso hein? Para de jogar Minecraft Para aí, que é isso hein? Para aí Aqui, aqui Eu tenho que colocar a fita aqui dentro eu acho Coloquei Opa, e agora? Coloquei a fita aí dentro Opa, a TV ligou Fala moleques e monecas Beleza? Resendível aqui Nossa e dessa fita tinha Uma gameplay de Minecraft Oi gente, quer ver? Oi, tudo bom? Sou o Pop Agora chega de assistir Minecraft O Pop Play Time está vindo para cá Eu consigo pular aqui? Ah, eu preciso de uma mão azul Mas aonde eu vou conseguir uma mão azul? Opa Aí corre Eu vou procurar uma mão azul Eu não queria Eu não queria entrar aí mesmo Eu não queria entrar aí mesmo Vou jogar uma pedra nesse vidro e vou entrar aí A porta é de vidro Não precisa nem de senha, né? É só jogar uma pedra Mas vamos lá, vamos lá Eu tenho que achar a senha Onde será que vai estar a senha? Qual será que será a senha? Ai, nossa Tem um trenzinho aqui Nossa, eu estou comendo medo Esse jogo não é muito com vocês Uma caixa registradora Dinheiro Abre, abre, abre Mas aqui não tem nada Aqui não tem nada Não encontrei nada Tá, vamos em outro lugar Ver se encontramos alguma coisa Temos que descobrir Como que passamos para o outro lado Oh, aqui é a saída Eu quero ir embora Ai, porque eu não posso ir embora Aqui é a saída Eu quero ir embora Eu não quero ficar aqui não Opa, pera aí Tem cores aqui no chão A senha pode ser uma dessas cores, né? É É Deve ter uma sequência de cor Estou há um tempão aqui Tentando descobrir a senha E olhando para esse ônibus Esse trem na verdade É que isso aqui não é um ônibus Eu estou vendo verde, rosa, amarelo e vermelho Será que essa é a senha? Ai, tomara que sim Porque se não for eu não sei Verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Verde, rosa, amarelo, vermelho Abriu Nossa, funcionou Funcionou, funcionou Tá E agora o que tem nessa sala? Tem o DVD Tem um negócio que eu não sei o que é Tem outra fita Deixa eu colocar o CD dentro dessa fita Mais Minecraft Não quero ver Minecraft não Pera aí Não é Minecraft, é uma mão Aqui ó É as mãos que eu vou precisar usar Onde eu acho? Elas estão aonde? O QUÊ? Vocês viram isso? É que era absurdo E abriu Aqui está minha mão nova Ai, como que eu pego? Vem cá Peguei Peguei Nossa Eu consigo pegar as coisas Vamos Pronto, pronto, pronto Consegui minha mão Agora Abre ali Eu tenho uma mão Aí, tá abrindo o portão Isso, portão Abra, abra Eu quero ir embora Eu quero ir embora Abra, abre porta Isso, abre porta Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Ai, o que que sai? Eu quero ir embora Eu quero ir embora Vamos ter que ir até lá Pop Playtime Eu não tenho medo de você Mas, mas eu vou descobrir seus segredos Eu acho Ae, mano, toca aí Ae, Pop Playtime Toca aí, Pop Playtime Pá É, não pega não, hein Que isso, hein? Amigo, hein? Aqui tem umas letras Ai, eu preciso da mão vermelha agora Aonde eu vou achar a mão vermelha Tá, vamos tentar abrir essa porta Essa porta abre Aqui, ó Essa porta abre aqui, ó Põe a mão Opa É, quebrou, quebrou, quebrou Então vamos ter que entrar aqui dentro Mas essa porta tá trancada também Ai, tem uma porta aberta aqui Olha, como que eu não vi isso antes Deixa eu ver Aonde essa porta dá É, aonde eu vim Tá Tem um botão esse tempo todo aqui Eu não vi Opa Ali a chave Me dá essa chave Aê Que é isso, hein? A chave é da porta amarela, eu acho Aê Abriu, 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 abriu Abriu Nossa Que lugar terrorizante Pela minha análise aqui Depois de muito tempo analisando este lugar Eu cheguei à conclusão Porque eu não sei qual é o defeito Achei Abre Pronto, tá piscando, hein? Eu preciso achar uma peça pra colocar aqui Ah, não Olha isso Eu tô pegando energia E agora E agora eu faço o que? Aí, isso Minha mão tá energizada, eu acho Eu acho que minha mão tá energizada Aí eu tenho que pôr a mão aqui Tá, eu tenho que pôr a mão em algum lugar Ah, aprendi Eu tenho que esticar a mão e ir relando nessas coisas Aí Pronto Liguei tudo Tá tudo funcionando agora Aê Pronto Nossa, é cheio de lugares difíceis, né? Agora eu tô abrindo a porta Mas não tinha um boneco aqui? Tinha um boneco ali, não tinha? Eu lembro que tinha Comentei, tinha Ele estava ali, não tava? Ou eu tô ficando doido? Ô, o que é isso, hein? Tem uma lanterna, não? Uma lanterninha? Ai, ai, ai Ai, meu coração, meu Deus Ai, ai Isso, abre, 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 abre Olá, hein? Que isso, hein? É Eu não tenho medo não, viu? Aqui, ó Eu tenho que colocar uma fita aqui Então vamos achar uma fita É, onde será que vai ter uma fita? Opa Eu tenho que pôr a mão aqui Peguei alguma coisa Ah, eu tenho que pegar esses negócios pra colocar aqui Entendi, entendi, entendi Então vamos ali que eu já achei o outro, ó O outro está aqui Peguei Tá, tem que achar mais Opa Aqui eu vou ter que usar duas mãos Só que eu não tenho duas mãos Ali a mão vermelha Nossa, eu acho que eu tenho que achar as coisas pra desbloquear a mão vermelha Aqui, aqui, achei mais uma cor Aqui, peguei Peguei todos Os que eu achei já coloquei aqui Ainda falta um Então vamos lá Pula aqui Pula Pera Por que ela não tá pulando? Não dá pra subir ali em cima, eu pensei que dava Tá, tá faltando um Onde a gente vai achar esse um que tá faltando? Achei Achei, achei, achei Vem Achei, achei, achei Agora é só colocar esse último Ae, olha lá, tá indo buscar minha mão nova Me dá minha mão nova Eu quero minha mão nova Isso, traz pra mim Traz minha mão Vou ter duas mãos agora Ae, pega mais uma mão, mais uma mão Peguei! Tem duas mãos Joga a mão aqui E outra mão aqui Agora deixa eu carregar, hein Opa Eeeeeee, tô escorregando Ai, aonde que eu tô? Ae, ligamos! Nossa! Agora, hoje tá me empurrando pra algum lugar isso aqui Nossa, é muito escuro, tô com medo, hein? Tem lanterna? Eu quero aprender a usar lanterna Né? Onde que eu tô agora, hein? É... Tá! A nossa meta é descobrir os segredos do Pop Playtime Que agora eu estou em um lugar que nem eu sei onde é Peguei energia E aonde eu tenho que passar essa energia? Para onde? Consegui! Liguei a fábrica Liguei a fábrica Ela vai ligar, ela vai ligar Quer ver? Quer ver? Quer ver? É... Agora tem que parar aqui embaixo Ai! Nossa, eu perdi vida de cair tão alto, eu não sabia Ai! Meu Deus do céu Nossa, que susto Para o jogo Ai! Eu nunca mais vou jogar jogo de terror Opa! Eu cliquei sem querer aqui, olha Nem eu sabia que dava fazer isso Eu tô montando algum bicho, olha Sem querer, olha, vou montar algum bicho aqui, ó Tá montando, tá montando Vai lá, fabrica Nossa, foi sem querer Nem eu sabia que tinha como Vem cá, vem cá, ursinho Vem cá, ursinho Que não é do bem Vocês tão vendo esse ursinho aqui? Ele não é de Deus não, viu? Esse ursinho aqui não é de Deus não Ainda é normal não, esse ursinho aqui Coloca aqui Isso, pronto, pronto Agora abre a porta Quero ir embora daqui Eu não sei nem o que que eu vim fazer nessa fábrica Eu vim contra a minha vontade Não queria vir não, hein? Esse aqui tá trancado Esse aqui tá trancado Ai, meu Deus Meu Deus do céu Socorro Ai! Ai, lascou Ai, lascou Pra onde eu vou? Ai, porão, pelo amor de Deus Fechou tudo Fechou tudo Eu tenho que correr pra algum lugar Ai, achei, achei, achei Ai Nossa Ai, meu Deus do céu Para, socorro Ai Não, por favor Por favor Por favor Ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás Ai, ai, ai Ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás Ele quer não olhar Ai, ele lá, ele lá, ele lá Ai, por quê? Por quê? Ai, lascou, lascou Ai, ai, meu Deus Não quero mais jogar esse jogo Não quero mais saber o segredo dele Que se lasca o segredo dele Não, estamos aqui em busca do segredo dele E vamos descobrir Eu sei que você vai estar aqui Então eu nem vou assustar Vem, apareça Eu assustei de novo, por quê? Corre Isso, 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 isso Corre Ai, pode policar Ai, pode policar Ai, pode policar Pode policar lindo Ai, o que é isso, hein? Ai, ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás Ele tá vindo atrás Ai, vai aqui Vai, vai aqui Vai aqui mesmo Vai aqui mesmo Vai aqui mesmo Vai aqui mesmo Ai, vira aqui também Socorre, socorre, socorre Corre, 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 corre Isso, isso, isso Eu vou chegar em um lugar Que eu não sei o caminho Ai, tem um caminho aqui Nossa, que sorte Nossa, eu nem sabia que tinha um caminho aqui Corre, 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 corre Ai, lascou Ai, 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 ai Ai, esse dojento tá vindo Ai, agachei Corre, corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bom, jogou Ai, corre Ai, pode apertar Ai, me Bota em outra pessoa, nojento Ai Ai, escapei Ai 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 Ai, ele tá abrindo Ai, agora que eu vi Ele tá dando um soco Ai Ai, corre Ai, meu Deus Ai, por que? Eu desmaiei aqui Eu acabei Por que? Ai, não Não aguento mais isso Ai, ai Ai, tá arrependido Tá arrependido No nome de Jesus Corre Ai, vai Richer Só fazer o mesmo caminho Só corre Só corre Só corre Só corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Não tem como Não tem como Ai, vai Eu acho que é pra cá É pra cá Ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Abre porta Abre porta Abre porta Ai, corre Corre, corre, corre Ele tá chegando Ele tá chegando Tá Agora que eu cheguei aqui Isso, isso Isso Vem, 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 vem Ai Nossa Sai seu bicho nojento Seu nojento Ele caiu lá embaixo Nossa, meu coração Chegou a bater agora Nossa, ainda bem que tá batendo, né? Tem que bater mesmo Só quero ir embora Só quero ir embora Só quero ir embora Ai, só quero ir embora Abre o quarto Isso, isso, isso Quer ver quem vai tá aqui? Agora chegou a boneca Será que essa boneca é o segredo dele? Ai, meu Deus do céu Eu não quero saber Eu quero parar de jogar esse jogo Eu não vou mais jogar Ai, terminei o primeiro capítulo Descobri o segredo dele O segredo dele é uma boneca Se vocês querem mais jogos de terror Que tomara que vocês não queiram, comentem E não esqueçam do que a gente Deixar o like Se inscreva no botão Se inscreva-se E ativa o sininho E link no vídeo, hein? E me segue no Instagram É roboagicblogsoficial Mas, esse foi o vídeo Espero que você gostasse Se gostasse, curta, compartilhe Repasse os amigos Se inscreva no canal Se não for inscrito Ainda não falou Fui Se inscreva no canal